Bem, eu quero iniciar a aula questionando a vocês se você tem alguma dúvida com relação às duas aulas que estão disponíveis lá, se tem alguma coisa que ficou em dúvida, onde é que a gente usa ali, se a gente vai ver uma coisa que a gente vai ver a motivação quando a gente tiver integrais definidas, é que a integral ela é usada para a gente calcular a área, a gente vai ver que está do gráfico de uma função, a integral ela vai fornecer para a gente justamente a área que está abaixo do gráfico, tá, quando é uma função positiva, abaixo do gráfico e acima do eixo positivo. Calcular o volume também, professor? Isso, de uma forma geral é a área, volume, certo? Mas a função de uma variável, né, quando a gente está usando, essencialmente vai ser área, mas quando a gente estiver lá no cálculo 3, né, que a gente tiver uma função de duas variáveis ou mais, aí a gente já vai passar a ter volume, inclusive a gente pode dar uma interpretação, inclusive, de calcular a densidade através da integral, tá, então, dependendo do contexto, né, que a gente tiver e da função que a gente estiver considerando, a gente consegue ter essas, essas identificações, essas interpretações, né. A Kadid pediu aqui com relação à propriedade, a propriedade da soma, né, integral da soma é a soma das integrais, eu não fiz lá na aula, deixei como exercício para vocês. A gente viu, né, na aula 2 eu coloquei para vocês lá essas propriedades das integrais, que se você tiver uma constante, né, essa constante aqui, ela sai do integrando e a gente a integral da soma é a soma das integrais, né, foi feito no vídeo a prova, foi feito no vídeo a prova do item A, do item B, até de vocês podiam tentar fazer como exercício, né. Pois bem, é, se você pegar aqui, né, a ideia é bem semelhante ao do item A, tá, veja, eu vou considerar F e G como sendo primitivas para Fzinho e Gzinho, tá, respectivamente. Então, elas sendo primitivas, né, quer dizer que a integral indefinida da F é a F grande mais uma constante, que eu chamei de C1, e a integral indefinida da Gzinha, ela é igual a G grande mais uma constante, né, mais uma constante C2, né, isso a gente viu na aula passada. Claro que também, só um parênteses aqui, é que também a gente tem que a derivada da F grande vai dar Fzinha, né, e a derivada da G grande é igual a Gzinha, né, que é o fato... delas serem primitivas, né, isso aqui acontece. Beleza, então, sabendo disso, o que é que eu fiz? Bem, eu derivei aqui, ó, a soma dessas duas primitivas, né, aí a derivada da soma é a soma das derivadas, então a gente chega aqui, a derivada dessa função aqui, que a gente pode olhar como sendo a função H, ela é igual à soma dessas funçõezinhas, né, ou seja, então, essa função H aqui, ela é a primitiva para essa função H pequena, tá? Então, isso quer dizer para a gente, né, que a integral de F de X mais G de X é justamente a minha função H, que é F de X mais G de X mais uma constante, tá bom? Isso aqui é em decorrência dessa conta de cima aqui, né, o fato dessa função H grande C é uma primitiva para F mais G. Pronto, aí agora, ó, basta a gente considerar essa constante C como sendo C1 mais C2. Aí pronto, aí eu vou usar 5, ó, ou seja, eu vou pegar... somar, né, de ambos os lados aqui, e vou usar isso aqui em 6, né? Deixa eu só escrever aqui para vocês, para ficar mais claro, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ó, aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, ó, eu estou com... escrevendo essa linha aqui, a integral de F de X mais G de X... Isso aqui é igual, né? Ó, ó, no lugar de... Deixa eu só ficar claro, ó, C, eu estou colocando C1 mais C2, né? Então, eu vou substituir C por C1 mais C2, tá? Já aquilo é qualquer. Então, aqui eu fiquei com F de X mais C1 mais C2, tá? Eu estou usando isso aqui, ó, C igual a C1 mais C2, tá? Em 6 aqui, ó. Pronto, aí agora eu volto na expressão de 5 aqui, ó. Tem que F grande mais C1 é a integral de F, e G grande mais C2 é a integral em G. Então, só é substituir agora, né? E aí vai chegar nessa de cima agora, integral de F de X. De X mais integral... Tá bom, pessoal? Aí chega onde a gente queria. Certo, o DX retrata o quê? Beleza, vamos lá. Vai ficar mais claro quando eu fizer a interpretação geométrica da integral, certo? A integral definida. Mas, por enquanto, pensa o seguinte. Pensa que isso aqui não é o símbolo, né, da integral. Imagina que esse DX aqui, que ele é um elemento de área, ele é uma coisa que faz parte do símbolo. Ou seja, é uma coisa que você sempre tem que carregar, tá? E aí você... E assim, ele vai indicar qual é a variável que você está integrando. Ó, aqui é DX, é porque a função você está integrando em X. Então, por exemplo, se eu estiver calculando um negócio assim, por exemplo. Legal, de Y menos 2... T, Y, né? Ou seja, isso que aparece aqui, ó, indica a variável que eu estou considerando a minha função. Tá? Com relação à nota de aula, o PDF das aulas, né, Catarina? Se você olhar lá no YouTube, na descrição dos vídeos, você vai encontrar um link que ele vai direcionar para lá, certo? Mas, em todo caso, está no blog, é. Eu vou colocar lá na página ainda. Você pode acessar, né, através desse endereço aí, ó. www.mar.fp.br barra adriano. Aí, do lado direito, vai ter lá disciplinas do ensino superior. Aí você clica, aí vai ter a opção de cálculo 2 lá. Tá bom? Beleza, então... Então, pessoal, ó... Aqui, nesse exemplo, O A, o B e o C são constantes, certo? São números reais. Então, é igual àquela constante K que tem lá. E aí, o restante, a gente vai usar que a integral da soma é a soma das integrais, e usar o que a gente viu na aula 2, né? Que é a integração de potências de X. Então, a gente viu que quando eu estou com uma potência, né? X elevado a alfa. Isso aqui vai ser x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1, né? Mais uma constante. Quando o alfa for diferente do menos 1. E é o logaritmo do módulo de X quando o alfa for igual a menos 1. Mais uma constante aqui, faltou, né? Tá? Então, essencialmente, a gente vai usar isso aqui, ó. Vou usar isso, né? Que a integral da soma é a soma das integrais, e vou tirar as constantes de dentro da integral. Mais, ó. B é constante, vai sair da integral. X3, DX. Mais, nesse caso, ó. 3C é uma constante. 3C integral do DX. Tá? Pronto, ó. Aí, veja que a gente caiu justamente nesse caso em que o alfa é 4. Então, a primeira vai ficar, ó. A elevado. Sempre a gente vai somar 1. Então, vai ficar 5. E o que aparece na potência é o que vai aparecer no denominador. Mais uma constante, C1. Mais B, que multiplica. Somando 1, ó. X4. Dividido por 4. Mais, aí aqui é justamente aquele exemplo que a gente fez lá na aula. Na aula 2, né? Quando não tem nada aqui, é porque o número é 1. Só que aí, pra gente comparar com esse caso aqui, de uma potência, eu coloco X elevado a 0. Então, baixo eu somar 1, do mesmo jeito. Tá? Então, aqui vai ficar A, X à quinta, sobre 5. Aqui ficou faltando uma constante, né? Mais C2. Mais C1. Mais B, X à quarta, sobre 4. Mais a constante, C2. Mais 3C. Então, aqui, quando eu somar 1, né? Vai ficar X sobre 1. Mas o denominador sendo 1, a gente não precisa colocar, né? Mais uma constante, C3. Pronto. Aí, eu reúno essas três constantes numa única constante. A, X5 sobre 5, mais B, X4 sobre 4, mais 3CX, mais uma constante C, onde C é igual a C1, mais C2, mais C3. Línea 3, sim, aqui, já coloquei, né? Tá bom? Então, essas constantes aqui também tem um detalhe para vocês, que eu vou falar aqui. Veja. Como no final eu posso juntar, né? Eu posso juntar tudo e chamar de uma constante só. Por exemplo, nesse caso aqui, que eu resolvi a integração ao mesmo tempo. Eu poderia ter colocado só uma constante. Tá bom? Então, isso é possível também. Certo? Colocar uma única constante já desde o início. Isso aí já fica claro. Só não pode esquecer de colocar uma constante. Tá certo? Então, é igual a quando você está... Não tem quando a gente está trabalhando com limites, né? E aí, o professor, quando você vai fazendo igualdades, né? O professor sempre fala, olha, não esquece de reescrever o limite. Então, é mais ou menos a mesma lógica aqui. Não pode esquecer a constante, porque senão fica incompleto, né? Certo. Então, isso foi uma primeira dúvida. Então, só para enfatizar novamente, né? Como a variável é y, que eu estou colocando na função, aqui aparece dy. Então, ele vai indicar qual é a variável que a gente está integrando também, né? Veja. Aqui, nesse caso aqui, deixa eu chamar essa integral de i. Mas aqui eu vou começar fazendo uma observação, certo? Que é propriedades da raticiação. Então, veja bem. Quando eu tenho um produto dentro da raiz, sempre é possível a gente quebrar isso aqui no produto das raízes. Isso é válido também se eu estivesse fazendo uma divisão. Por exemplo, raiz de x sobre y. Eu também poderia escrever raiz de x sobre raiz de y. O que a gente não pode fazer é quando eu estou somando ou subtraindo, certo? Por exemplo, se eu tivesse x mais 2. Isso aqui é diferente de raiz de x mais raiz de 2. Tá bom? Claro que não é em todos os casos, né? Se x for zero, é verdade. Mas, em geral, isso aqui é falso. Então, e se eu estivesse fazendo uma subtração também, eu não posso fazer isso. Tá bom? Então, tomar esse devido cuidado. E, bem, sabendo disso, a gente tem o seguinte. Que essa integral i, ela é igual. Aí eu vou quebrar aqui. Raiz de 2. Ah, e uma outra coisa. Deixa eu já colocar aqui ao lado. Que foi uma coisa que eu fiz lá na aula também. É que aqui eu estou com a raiz quadrática de y. Então, eu posso escrever isso aqui em forma de potência. Isso, exatamente. Então, fica y elevado a 1 meio, né? Como eu comentei lá na aula, se fosse algum acordo desse tipo, isso aqui ia ficar y elevado a beta sobre alfa. Tá bom? Então, aqui eu já vou escrever y elevado a 1 meio. Menos. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. 1 sobre raiz de 2 vezes y elevado a 1 meio. Pronto. Aí eu vou usar aqui a integral da soma e a soma das integrais. E também vou tirar as constantes. Então, aqui vai ficar raiz de 2, integral de y elevado a 1 meio. t y menos 1 sobre raiz de 2. Aí aqui, pessoal, também a gente tratou na aula lá, na videoaula. Observe que eu quero usar isso aqui, né? Para eu usar, a potência tem que estar no numerador. Pode também, Daniel. Pode escrever do mesmo jeito, se quiser. Se não quiser carregar a raiz, pode colocar o 2 também. Elevado a 1 meio. Tá? Então, como eu quero usar, né? Aquela integração da potência. Então, veja. O que eu vou fazer é jogar esse y elevado a 1 meio para o numerador. E aí, sempre que a gente faz isso, tem que inverter o sinal da potência. Certo? Tanto quando ele está do denominador para o numerador, eu troco o sinal. Certo? Aqui estava o positivo. Ele fica negativo. Como quando eu também faço o processo inverso, né? Está no numerador para o denominador. Sempre tem que trocar o sinal. Tá bom? Pronto. Aí, agora, vai se encaixar justamente naquele mesmo caso que a gente tem. Então, isso aqui vai dar igual a raiz de 2 y elevado. Eu vou somar 1 no numerador. Então, vai ficar 1 meio mais 1. E o que aparece na potência, aparece no denominador. 1 meio mais 1. Mais uma constante C1. Menos 1 sobre raiz de 2. y elevado a menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Mais uma constante C2. Tá? Pronto. Agora, é só a gente efetuar aqui os cálculos. Toma aqui um cuidado, porque, veja, o que vai aparecer aqui para a gente é uma coisa que é fração sobre fração. Então, imagina que a gente tem aqui... Deixa eu colocar um parênteses aqui. Imagina que a gente tem a seguinte situação. F de x sobre g de x sobre h de x sobre p de x. Então, quando eu tenho uma situação dessa, como é que eu efetuo? Bem, eu repito a fração que está no numerador. p de x e multiplico pelo inverso da que está no denominador. Então, aqui fica p de x sobre h de x. Pode, pode racionalizar também. Mas, se quiser deixar lá também, não tem problema não. Certo, Gabriel? Professor, depois o senhor poderia descer um pouco a tela, só para ver o início, o início dessa... Posso. Pronto, aí está bom... Não, da letra B, a partir da letra B. Ah, da letra B, né? É, está bom aí. Pronto. Obrigada. Nada. Certo, então, quando eu tenho a fração sobre fração, é assim que a gente faz, tá? Repete a do numerador e multiplica pelo inverso da do denominador. Então, pessoal, vou fazer aqui essa conta. Aqui vai ficar raiz de 2 vezes... Vou fazer com calma. Aqui vai ficar o y. Observe, né? Aqui você faz o MMC da forma que você achar mais tranquila, né? Eu gosto sempre de fazer o seguinte. Como aqui sempre vai aparecer 1, né? Quando eu estou integrando, eu olho o número que está aqui no denominador e eu escrevo... 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Eu sempre pego a fração que dá 1. Então, no lugar desse 1 aqui, ó... Eu vou colocar 2 sobre 2. Que aí eu já fico com o mesmo denominador. Então, fica 1 meio... Mais 2 sobre 2. Eu estou fazendo aqui, né? Com calma. Claro que você já pode botar a soma direta, mas... Estou fazendo com calma nesse início para vocês irem... Vendo exatamente o que eu estou fazendo. Tá? Então, eu estou fazendo o MMC, né? Só que de um outro jeito. Bem, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, menos 1 sobre raiz de 2. Y elevado a menos 1 meio. Mais 2 sobre 2. O que está na potência fica no denominador. mais 1 constante C12. Pronto. Agora, isso aqui vai ficar, né? Raiz de 2 vezes... Y elevado a 3 meios. Sobre... 3 meios. Mais C1. menos 1 sobre 1 sobre raiz de 2. Y elevado a 1 meio. Sobre 1 meio. Mais C2. Bem, aqui é onde entra isso aqui que eu estava falando da fração sobre fração. Por quê? Observe que aqui eu estou com Y elevado a 3 meios e tem uma fração no denominador. Como é que eu faço para efetuar essa operação? Aí, você faz o seguinte, ó. Você encara o numerador como sendo uma fração que está sem denominador. Então, toda fração que está sem denominador é porque o denominador é 1. Né? Então, é assim que você encara. Pronto. Aí, embaixo, a gente vai repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Então, isso aqui vai ficar, ó. Raiz de 2 vezes Y elevado a 3 meios sobre 1, tá? Vezes o inverso da fração que está no denominador. 2 terços. Mais C1. Menos 1 sobre raiz de 2. Aí, aqui é a mesma coisa, ó. Certo? Vou repetir a fração que está no numerador, que é Y elevado a 1 meios sobre 1. Estou colocando só para enfatizar esse 1. Vezes o produto do inverso aqui. Então, 2 sobre 1 mais C2. Ficou claro essa operação? Porque é uma coisa que sempre vai aparecer isso aqui. Sempre que a gente estiver operando com raízes, né? Sempre vai aparecer uma fração no denominador. Então, é importante que você entenda esse procedimento para não errar. Tá? Pronto. Aí, agora, ó. É só efetuar aqui os produtos. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 2 sobre 3. Eu vou voltar para a forma de raiz, certo? Então, raiz. Ó, o que está aqui é aqui, né? Raiz quadrada. A gente não precisa colocar. Y ao cubo. Essas duas constantes aqui, eu vou botar só uma constante no final. menos 2 sobre raiz de 2 raiz quadrada de Y. Mais uma constante. Pode parar aqui sem nenhum problema. Não precisa racionalizar aqui, certo? A não ser que seja uma questão de marcar e você esteja procurando a alternativa, certo? Inclusive, nesse sentido, esse termo aqui, ó. Vamos colocar aqui ao lado. O que eu vou fazer aqui. Eu posso escrever Y ao cubo como sendo Y ao quadrado vezes Y, tá? E aí, eu escrevo, usando aquela mesma propriedade, eu posso quebrar no produto das raízes, né? Pronto. Aí, eu fiquei, ó, com a raiz quadrada de Y ao quadrado. Então, só tomar o cuidado que isso aqui é o módulo de Y vezes a raiz de Y, tá bom? Então, se fosse uma alternativa de marcar, aqui poderia aparecer 2 raiz de 2 sobre 3, módulo de Y, raiz quadrada de Y, menos 2 sobre raiz de 2, raiz de Y, mais C, né? Por quê? Porque aí, aqui eu posso agora colocar, ó, raiz de Y em evidência. Então, ou 2 raiz de Y em evidência, né? E aí, apareceria aqui, 2 terços, módulo de Y, Sobraria, no caso, como o 2 já está aqui, né? Sobraria raiz de 2 sobre 3, módulo de Y, menos 1 sobre raiz de 2. Mais uma constante. Tá? Aqui é só, se for uma questão de marcar, né? Que você tem que procurar. Às vezes não aparece essa alternativa inicial, você tem que fazer algum algebrismo, né? Para aparecer mais coisas. Mas, por exemplo, numa questão que você está fazendo normal aí, uma atividade, né? Parando aqui, aqui já seria o suficiente. Tá? Aqui já estou aumentando o preciosismo da solução. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Adriano? Oi, Adriano, está me ouvindo? Oi. É, o C1 e o C2 você transformou em C, né? Isso, exatamente. Exatamente, Everton. Aí você pode colocar também, onde C é C1 mais C2, para ficar realmente bem explicado o que foi feito, né? Obrigado. Vamos lá. A constante, Catarina, sempre você pode colocar isso, certo? Se quiser deixar C1 mais C2, também não tem problema não, certo? Não é só por uma questão de economia. É tudo constante num... Como é que eu posso dizer? Vai ter questões que você pode dar dados iniciais para você achar. Então, é melhor que você esteja apenas uma constante no final, certo? Tipo, para você identificar quem seria o valor de uma constante. Certo? Aí você pode colocar só uma constante no final. Vamos lá. Voltando aqui. Esse algebrismo aqui que eu fiz no final, né? Vamos lá. Até aqui, né? Eu disse que estaria satisfatório, né? Aqui, ó. Eu apenas usei essa propriedade, né? Aqui, a raiz quadrada de y³. Eu posso fazer esse produto de raiz, certo? Isso aqui é um erro muito comum no que acontece, né? A raiz de y² não é y, né? Porque a gente tem o costume de dizer cancela. Né? E não é. Não pode. Isso aqui, na verdade, vai sair o módulo. Imagina o seguinte. Imagina que y é menos 2. Então, se y for menos 2, a raiz ele vai ficar menos 2² é 4. A raiz daria 2. Mas, se eu não botar o módulo, ó, eu ia estar achando menos 2. Que é um absurdo. Adriano. Oi, Everton. Menos 2², dependendo da escrita, é menos 4. Não, sim. Mas, nesse caso aqui, né? Como eu estou com y², seria menos 2², né? Se tiver um paretezinho, fica 4. Agora, sem parete... Sim, sim. É, isso é verdade. Só que, como aqui eu estou com o y², né? Então, no caso, tem o parênteses, né? E aí, ficaria 4 positivo. Né? Então, se eu não boto o módulo, aí ficaria errado, né? Então, é só um cuidado. Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu sempre me recordo que quando eu fiz o o PSS, né? Para entrar na universidade, lá em 2003, caiu essa questão no meu vestibular. A raiz de y² é igual e eu errei. Eu botei que era sem o módulo, né? Mas é com o módulo. Às vezes, a gente ir errando, né? Às vezes, a gente está aprendendo mais com o erro, né? Beleza. Então, o que eu fiz depois aqui, é só colocar em evidência. Quando você coloca alguma coisa em evidência, 2 raiz de y, como é que você acha o que está aqui depois? O que você faz, é pegar esse número e dividir pelo que está aqui. Escrevendo de uma outra maneira, você pode enxergar assim, 2 raiz de 2 sobre 3 módulo de y. Essa divisão que eu estou dizendo, né? Eu estou dividindo. Então, quando eu estou dividindo, eu vou simplificar. 2 com 2 e a raiz com a raiz. Então, o que sobrou, ó, foi raiz de 2 sobre 3 módulo de y. Que é o que está aparecendo aqui. Tá? E aí, da mesma forma, ó, com esse pedaço. Menos por mais, menos. Então, o que sobrou aqui foi só 1 sobre raiz de 2. Tá bom? Então, não se preocupem. Eu sempre estou frisando essas operações aqui. Esse algebrismo que, digamos, seria uma coisa da nossa base, né? Mas que, muitas vezes, a gente acaba cometendo certos erros, né? E é uma coisa completamente comum, né? A gente cometer esse tipo de erro. Às vezes, a gente não teve a formação adequada, né? Não teve a formação necessária, né? Eu sei que muitos docentes dizem, ó, a responsabilidade é sua, você já tem que saber isso aí. Não. Se não sabe, a gente tem que aprender, né? Não adianta eu querer ensinar integral para vocês se vocês estão tendo dificuldade em alguma coisa que não está relacionada à integral. Certo? Então, a gente tem na medida do possível e preenchendo essas lacunas. Então, sempre que tiver alguma operação básica que você não entender, me pergunte porque eu paro e faço uma explicação rápida sobre o tema, tá? Lembrando que esse PDF aqui que eu estou escrevendo eu vou disponibilizar para vocês, tá? Do mesmo jeito que eu fiz com as outras, eu disponibilizo esse aqui também. Vamos fazer agora essa aqui. Integral 3 secante de x vezes tangente de x mais cosecante ao quadrado de x. Para esses exercícios, aqui já é uma dica, para vocês quando vocês estiverem estudando em casa resolvendo os exercícios. O Daniel até colocou hoje à tarde, eu vou colocar no Moodle Classics para quem não viu lá no grupo do WhatsApp, ele disponibilizou para a gente uma tabela de integrais. Deixa eu até estou com ela aberta aqui. Então, aqui a gente tem várias integrais, ó. quando eu estou com funções racionais, como é que eu resolvo e a de funções trigonométricas, certo? A integral da secante de x, secante de x vezes a tangente de x. Então, sempre que vocês forem estudar, é importante estar com essa tabelinha, se for fazendo pelo computador, deixa abertinho lá no computador, porque aí você já vai olhando e observando qual é a integral que você já sabe responder. Tá bom? Então, veja aqui, ó. O que aparece aqui, ó, nesse exercício, é secante de x tangente de x. Mas, essa é uma integral que tem aqui, ó. Secante de x tangente de x. É secante de x. Como é que eu sei, professor, que essa integral dá esse valor? É só eu derivar secante de x. Derivando a secante de x, eu vou encontrar secante de x vezes tangente. Outra coisa, é assim, integral, tem uma coisa boa que a gente tem que comprovar se a gente errou ou se a gente acertou. Baixa o resultado que a gente encontrar, a gente deriva, e aí, fazendo essa derivada, a gente tem que encontrar a função que está no integrando. Então, tem como a gente tirar a prova, né, se está correto ou não. Certo? Então, observe que eu já tenho, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho mais, né, para ficar, para quem está assistindo por celular, já fica um pouquinho pequeno. É, então, está vendo, secante de x tangente de x, a integral é secante e deixa eu voltar aqui, consecante ao quadrado de x, ó, a gente também volta lá, consecante ao quadrado de x, ó, que é essa aqui, é menos a cotangente de x. Tá? Então, são duas integrais que são, entre aspas, básicas, certo? Ou seja, elas já são disponíveis para a gente em tabelas de integração. Então, a gente já pode utilizar a tabela. Inclusive, na hora da prova, vocês podem fazer uso dessas tabelas de integração, sem nenhum problema, tá? Eu não, porque, assim, qual é a minha conduta, né? Eu, claro que é importante a gente memorizar algumas coisas, porque adianta, né? Adianta, às vezes, muitas, uma necessidade, a gente sabe, mas, eu quero que vocês saibam fazer o procedimento. Na vida real, né? Se você estiver fazendo algum trabalho que você precise fazer um cálculo de integral, claro que, inclusive, existem softwares, né? Para você fazer esse tipo de cálculo, você vai só jogar a função lá, mas, na vida real, na pior das hipóteses, se você fosse fazer à mão, você teria uma tabela para lhe auxiliar. Tá bom? Então, eu, eu, eu tenho essa, essa conduta, né? Digamos assim, quando eu estou dando uma, então, pronto, então, tendo essa informação, ó, eu vou usar que a integral da soma é a soma das integrais, então, isso aqui vai ficar, e vou tirar a constante, né? Secante de x, tangente de x, dx, mais a integral da cosecante ao quadrado de x, dx, tá? Então, aqui vai ficar três vezes, né? Só relembrando lá, voltando lá na tabela, secante de x, tangente de x é secante, e a da cosecante ao quadrado é menos a cotangente. Então, aqui vai ficar secante de x, aí veja, aqui eu já vou colocar, como eu vou resolver as duas integrais ao mesmo tempo, eu vou deixar para colocar a constante só no final, tá? Aqui no caso é menos, né? Menos cotangente de x mais uma constante, tá? Pronto. Tá bom? Eu vou só fazer uma coisa aqui, porque também pode ser que alguém não lembre, a secante de x, professor, quem é a secante de x? é 1 sobre o cosseno de x, isso. A cosecante é 1 sobre o seno de x, tá? E a cotangente de x é 1 sobre a tangente de x, tá bom? Bem, o meu professor no ensino médio, ele associava para a gente memorizar as letras iniciais, ele dizia que você troca o s pelo c, né? Para memorizar que secante é o inverso do cosseno e que cosecante é o inverso do seno, né? Ele falava isso. Para você memorizar, lembra que troca o s pelo c. E cotangente é isso? Para quem não lembra também, a tangente de x, no caso, é o seno de x sobre o cosseno de x, tá? Automaticamente, né? Como a cotangente é o inverso da tangente, então ela é cosseno de x sobre seno de x. Tá bom? para a gente recordar essas funções aí são importantes. Bem, baseado nisso aqui, eu vou fazer mais um exemplo. É por isso que é importante a gente ter a tabela. Veja, se você olhar, não vai ter essa daqui lá na tabela, mas aí você vai fazer algum algebrismo, né? vai desenvolver, melhor dizendo, esses termos para que apareça algum integral conhecida. Tá bom? aí veja, aí a ideia aqui é o seguinte, esse que está ao quadrado, eu vou quebrar num produto. Então vai ficar secante de x vezes secante de x sobre cosecante de x. Tá? Beleza. aí agora eu vou fazer o seguinte, secante de x vezes, aí quem é a secante de x? A secante de x é 1 sobre o cosseno, então eu vou escrever aqui, 1 sobre cosseno de x sobre, e a cosecante é 1 sobre o seno de x. Aí observe, que eu estou naquela situação de uma fração sobre outra. Então, como é que a gente resolve isso? Eu vou escrever, vou escrever a do numerador, 1 sobre cosseno de x vezes a inversa do denominador. Seno de x sobre 1. de x. Beleza, então o que vai aparecer aqui é seno de x sobre cosseno de x. Que eu escrevi aqui para vocês, para relembrar justamente, foi de forma proposital, que isso aqui dá a tangente. Então, observe que eu vou ficar exatamente com a secante de x vezes a tangente de x. E novamente, a gente já fez aqui, nessa conta, secante de x vezes tangente de x, a integral é a secante de x. Então, isso aqui vai dar secante de x mais uma constante. Tá, pessoal? Então, Oi, Alice, tranquilo. Não sei nem se ela já saiu, mas vai ficar gravada a aula, você pode ver depois. Sim, Leandro, é uma relação importante, que é a relação fundamental, o Leandro colocou no chat aí, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, é uma relação que sempre que a gente está trabalhando com funções trigonométricas, ela aparece bastante. Inclusive, Leandro, a gente vai ter um tipo de integral, que é a integral do arco duplo, que para a gente ver qual é uma substituição que a gente utiliza, a gente vai utilizar essa relação aí para deduzir. Veja, então, esse aqui vai dar igual, novamente, a integral da soma é a soma das integrais, e a constante sai. Então, aqui vai ficar duas vezes a integral da exponencial de x dx, esse menos eu vou colocar aqui fora, e aqui, seno de x sobre, cosseno que está ao quadrado, eu vou quebrar em cosseno de x vezes, e aí eu posso separar. Aqui, eu gosto de chamar atenção, sempre que eu faço uma operação no denominador, eu gosto de chamar atenção, observe que, na verdade, eu quebrei, eu tinha uma fração e quebrei em duas frações, eu só posso fazer isso quando eu estiver multiplicando, certo? Quando for uma multiplicação no denominador, que é o caso aqui, é cosseno vezes o cosseno que tem no denominador. se fosse uma soma ou uma subtração, jamais a gente poderia fazer essa operação, tá bom? Então, sempre gosto de chamar atenção a isso também. Bem, essa primeira integral, né, é igual à derivada, é a integral e a derivada mais difícil do mundo, né, já que a derivada da exponencial de x é ela mesma, a sua integral, né, também é ela mesma, então, tanto a integral como a derivada da exponencial de x é ela mesma. Beleza, e aqui vai aparecer novamente, seno de x sobre cosseno de x, que é tangente de x, vezes 1 sobre o cosseno, né, troco o s pelo c, isso aqui é secante de x. Tá? Pronto, aí de novo, né, aí aqui já é para vocês memorizarem, né, já botei três integrais aparecendo tangente de x, secante de x, a gente já viu que isso aqui é secante de x, né, mais uma constante de c2, aí novamente a gente coloca aqui 2 exponencial de x menos menos secante de x mais c, onde c eu coloquei para ser c1 mais c2. Tá, pessoal? tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto